Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, né, a mais um vídeo. Pessoal, agora é umas 6h40, mais ou menos, da manhã. Acabei de me levantar, né? Ainda tô com o rosto aqui meio, ó, com a cara inchada, né? E vou tá mostrando pra vocês, pessoal, a minha rotina, né, aqui da manhã, como é que é. A pia, ela tá cheia de louça, né, gente? Dá até tristeza, né, quando levanta de manhã cedo e a pia tá cheia de louça, né? Como que onde tava muito friozinho, eu fiz o janto e não fui lavando, né? Porque geralmente eu faço o janto e já vou lavando a louça. Mas aí tava tão friozinho, aí minha filha veio aqui, eu peguei e fiz uma sopinha aqui pra nós, né? E fiquei aqui conversando com ela aqui e não lavei a louça. Pessoal, eu tô falando meio estranho, porque eu tirei o aparelho fixo, né? E coloquei aquele que remove. Contenção, se eu não me engano, a gente fala isso, contenção. Mas tá tão estranho, gente do céu. A gente reza, né, pra poder tirar um aparelho e colocar outro pior, porque o outro você podia comer com ele, né? Agora esse aqui, pra você tomar água é ruim. Pra poder comer tem que tirar, né, gente? Porque ele é muito sensível, né? Não pode. Mas escovar o dente, tem que tá tirando, gente. É horrível, ele é dancerrinha. Gente, é horrível. Até pra falar, beber água é horrível. E ela mandou voltar lá, né, dentista, daqui seis meses. Tomara que eu já tiro, né, gente? Porque isso é insuportável. Só vou estar mostrando aqui pra vocês, aqui, minha rotina, né? Da manhã. Tem umas loucinhas ali sujas, gente. Ah, choveu ontem. E minha área ali tá toda suja, então, tem que estar lavando. Eu vou mostrar pra vocês, né, a cor que tá aquela área. Ó, a minha cozinha até que não é esse muito bagunçado, não. Mas é organizadinho. Você tinha uns copinhos aqui, né, no café da manhã, já tirei. Tá aqui arrumadinho, ó. Aí, agora, aqui na pina, gente, que tem umas loucinhas. Isso porque eu fiz só sopa, né, gente? Olha o tanto de louça suja, né? E meu filho fez aqui um... Uma bebida aqui. Eu nem sei explicar o que é isso. Vou mostrar pra vocês agora. A minha área aqui fora tá toda suja por causa da chuva, do vento. Aí, eu vou tá lavando, né, minha lavanderia aqui, ó. Colocar umas roupinhas pra lavar também. Aí, aqui. Meu futuro cantinho do churrasco, né? Que ela quis sair lá. Meu marido tá fazendo ela pra mim. Aliás, eu já fiz, né? Só falta colocar os vidros, né? As partilheiras e o fundo dela. Aí, é pra vocês verem, ó, a chuva. Aí, aqui, tem uma sujeirinha. Porque ainda fez uma carninha assada, domingo. Aí, caiu da churrasqueira. Olha aqui, pra vocês verem a sujeira, gente. A chuvinha foi ótima, né? Maravilhosa. Mas, como que aqui na minha casa aqui, ó. É área assim. Aí, chove e molha tudo. Molha e suja, né? Que vem, já tá aqui empoeirada, aí chove. Olha pra vocês verem a bagunça que tá. A sujeira, né? Aí, eu vou recolher aquelas roupas ali também, que eu lavei. E vou tá lavando aqui essa área. As minhas plantinhas, né, pessoal? Agradece, né? A chuva de Deus maravilhosa. Gente, olha essa aqui. Meu marido que me deu ela, ó. Olha que linda que ela tá, gente. Muito linda. Muito bonita. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, né, gente? Essa organização, essa limpeza. Aqui as coisinhas do meu marido, né? Que ele chegou de viagem. A mala dele, meu capacete. E aqui minha espantinha, né? Olha que linda. Mantei as duas aqui, ó, juntinho. Essa daqui ainda não floreu, que é o lírio, né? Só que esse aqui é da folhagem bem grande. Da flor, né? É bem grande. E esse aqui já é da pequena. Mas, gente, tem um tempinho já. Então, dois anos que eu tenho esse aqui, ela não floresceu ainda. Eu não sei o que que eu faço. Essa aqui também, ó. Ela nasce tão bonita. E as pontinhas vai sapecando, ó. Essa aqui é do lírio pequeno. Aí eu tenho essa plantinha aqui, né? Que eu ganhei de uma amiga minha. Essa aqui também, todas as folhas aqui saem. E logo em seguida fica assim, ó. Todas elas são assim. Sai a folhagem tão linda, gente. E olha aqui como é que fica. Ah, dá até tristeza, né, gente? Tão lindinho. Eu queria colocar ela na sala, mas... Ela tá muito feinha desse jeito. Aí esse aqui, gente, é um amor aqui, né? Um capacete que eu ganhei de uma amiga minha. Aí, de repente, começou, ó. Amarelar as folhas. E eu fui ver... Olha o tanto de pulgão, pessoal. Olha aí. Tanto de pulgão. E eu já passei um remedinho aqui pra pulgão. Mas não resolveu, não. Tá caindo. E ela vai florir, gente. Olha aqui. Pra vocês verem, gente. Ela dá uma flor muito bonita. Dá uma penca, assim, gente. Ó, enorme e maravilhosa, gente. Muito linda. Quando ela florir, eu vou estar mostrando pra vocês. Meu rádio, né? Que eu ouço todos os dias. Aí tem essa plantinha aqui que minha amiga me deu. Só que eu não sei o nome dela. Se alguém de vocês aí souber, vocês me falam que eu não sei o nome. Ela tá muito bonita. Ela me deu uma mudinha pequena. E olha o tamanho que já tá. Esse suporte aqui, ó. Foi o meu marido que fez. Agora eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal, outra que eu tenho. E eu não sei o que que eu faço também. De tanto pulgão que dá. Pulgão, né? Já fiz de tudo com essa planta, pessoal. De tudo. Mas não dá certo. Não remédio nenhum combate com esse pulgão. Esse suporte aqui, ó. Foi o meu marido que fez. Ele que fez. E olha pra vocês verem os pulgão que tem. Olha aqui. Eu já passei, gente. Um monte de receitinha. Mas não dá certo, não. Olha aqui. É isso. Olha. E olha aqui nessas folhas, gente. Como que tá cheio de pulgão. Não sei o que que eu faço mais, não. Olha. Eu venho cá, passo a buchinha, limpo tudo. Repasso o remédio. Aí não morre. Continuo aqui, né? Não sei se morre e fica aqui, mas... Aí eu venho com a buchinha, passo, tiro tudo. Aí, de repente... Tudo de novo. E eu acho que é tão bonita. Aquela outra ali foi minha irmã que me deu as folhas, né? Aí eu fui... Aí eu fui... Finquei aqui nesse vaso. Aí, olha lá. Folhagem nova. Assim que tiver bastante folhagem nova... Igual essa de baixo aqui, ó. Vou cortar essas velhas aqui. Deixar só os... Os novinhos, né? Igual esses daqui, ó. Só os brotinhos novos. Pessoal, então bora lá que eu tenho muita coisa pra fazer. Tenho que lavar a louça. Tenho que limpar a casa. Tenho que pôr a roupa pra lavar. Primeiro eu vou colocar agora as roupas pra poder lavar, né? Aí eu vou tá lavando a louça. Pessoal, eu vou colocar a roupa pra lavar, né? Nessas duas máquinas aqui. Aqui eu vou colocar sal e sol, toalha. E nessa daqui eu vou colocar a roupa. Vou colocar aqui, né? Tirar os forros de cama já pra poder lavar. Tchau, tchau. For, 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 for another time. For, for, for another time. For. For another time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 The old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn in scar I had to give an art, but now I'm thinking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A boy flush of love, you never know what's hard With a back to the mac and a see where I'm at I'ma fight like I'm at, I'ma be something that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty I started getting through, I started getting through I started getting through, I started getting through I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through Pessoal, acabei de almoçar, né, minha sopinha aqui Muito gostosa Agora eu vou tá fazendo a sobremesa, né, eu vou fazer um pavê Meu filho tá desde ontem, né, pedindo esse pavê Aí ontem tava tão friozinho, gente, que eu só fiquei sentado no sofá ali Fazendo crochê, né, e assistindo TV Aí ele tá me cobrando esse pavê desde ontem Então eu vou tá fazendo esse pavê hoje Vai ser a sobremesa, né, agora, após o almoço Vou mostrar pra vocês lá como é que eu faço Tchau, 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 tchau E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Coloquei aqui um pedacinho do meu pavê Agora eu vou comer, ele tá bem geladinho Tá muito gostoso, ele é bem simples mesmo, né? Mas tá muito bom, muito geladinho Tá muito gostoso Meu filho vai gostar, né? Chegar do trabalho, ele sempre ia almoçar uma hora, um e meia, até duas horas Aí chegar aqui e nem ver essa sobremesa, né, gente? Que ele tá rapidinho, Deus de ontem Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Vocês participou aí, né? Da minha manhã, minha correria, que que eu faço todos os dias, né? De manhã, né? Vida de dona de casa, né, pessoal? Não para, né? É sempre assim todos os dias, né, gente? Mas fazer o que, né? É a nossa rotina, né? Então, beijo, até mais E fica todos com Deus Tchau, tchau, tchau